Passo a chamar o item de número 1, processo número 48500-2020-36-2012-65, aprovação do edital e dos respectivos anexos do leilão 7 de 2012, o qual se destina a contratação de concessões para prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão, que passarão a integrar a rede básica do SIM, nos estados do Acre, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí Rio Grande do Norte, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. Relator diretor Julião Sobeira Coelho. A técnica que analisa as contribuições é a conjunta 8 de 2012, feita por SCT e comissão, e em 29 de outubro de 2012 a Procuradoria exaurou o parecer 561, em que atesta a juridicidade da minuta digital. É o relatório. Procuradoria. Bom, aqui é uma licitação para concessão de serviços públicos de transmissão, para integrar a rede básica do sistema inteligado, que trata o artigo 17, parágrafo 1º da 9.074. A competência para promover essas licitações está contida no artigo 3º A, inciso 1º, parte final da Lei nº 9.427, e é delegada para a ANEL, competência SESCA do Poder Concedente, por meio dos decretos 4932, combinado com 4.970. Foram cumpridos os requisitos legais e formais, como a necessidade de audiência pública, e alguns aspectos jurídicos foram examinados pela Procuradoria. No parecer 192 de 2012, a Procuradoria afirmou a posição de que é possível, a previsão no edital, que a outorga seja feita para um consórcio e não para uma SPE. Na verdade, essa possibilidade de que a outorga seja feita para uma SPE está na Lei nº 8.987, mas é uma faculdade, uma discricionalidade da administração, portanto não há impossibilidade da ANEL seguir por um caminho ou por outro. O outro aspecto examinado pela Procuradoria foi o estabelecimento de requisitos especiais para participação no leilão aferidos pela fiscalização da ANEL. Essencialmente, esses dois requisitos, em resumo, é o tempo médio de entrada em operação comercial das instalações superior a 180 dias, considerando obras em andamento e concluídas nos últimos 36 meses, e um segundo requisito que se soma ao primeiro, é que o agente tenha sofrido no mesmo período três ou mais penalidades relacionadas à execução de obras de transmissão já transitadas em julgado na esfera administrativa. São, portanto, esses dois os requisitos que foram submetidos à consulta da Procuradoria. Um primeiro parecer, o 459, de 2002, ele vislumbrou esse aspecto no momento em que foi examinada a minuta que foi submetida à audiência pública, que colocava esses dois aspectos, na verdade, como condição de participação. A avaliação jurídica que foi feita é que condição de participação são requisitos formais e substanciais para um agente possa participar da disputa e que tenha um contorno jurídico bem específico. Agora, por outro lado, requisitos de habilitação, esses sim são exigências que são relacionadas à idoneidade do licitante. São indícios, na verdade, da capacidade do licitante de executar satisfatoriamente o objeto licitado. Então, o que a Procuradoria entendeu naquele momento é que esse tipo de exigência não poderia ser colocado como condição de participação, mas que, em princípio, poderia sim ser apresentado como requisito de habilitação. E foi isso que foi examinado no parecer 561, de 2012. Examinou-se agora já a proposta sobre um outro aspecto, em que esses dois aspectos foram colocados no edital como requisito de habilitação técnica. E aí não há vedação, é aderente a 8666. O que é vedado são exigências de habilitação que sejam desarrasoadas ou que dificultem o acesso à competição. A avaliação aqui, no caso concreto, é que essas são condições suficientes, que são exatamente, como diz a própria lei, são elementos indiciários de que aquele agente consegue, ele tem técnica para atender aquelas especificações nas quantidades e nos prazos exigidos no edital. Em audiência pública, outras alternativas foram apresentadas, por exemplo, pela CI do Ministério da Fazenda, mas aqui, claramente, ficou patente que não são as propostas mais efetivas. Como essa matéria afeta a discricionalidade administrativa, entende a procuradoria que essa proposta é adequada e a colocação desses requisitos como habilitação técnica também são a forma mais correta do ponto de vista jurídico. E nesse ponto, essa habilitação técnica tem uma inversão parcial de fases. Os outros requisitos de habilitação técnica sofrem uma inversão de fases. O único requisito que não sofre a inversão de fases é exatamente esse requisito específico, que é a combinação desses dois critérios. Então, esse é examinado antecipadamente, como acontece tradicionalmente nas licitações e como a ANEL fazia antes da lei 8987 permitir a inversão de fases. Então, o que ocorre aqui vai ser um despacho da comissão de licitação, que vai atestar quais são as empresas que não atendem a esse requisito. E aí, abre-se prazo para recurso, examina-se esse recurso sempre atendendo aquele princípio da lei de licitações, que só se passa a fase seguinte depois de ter esgotada a fase anterior, inclusive com os recursos. Atendidos esses requisitos, a procuradoria entende que é perfeitamente possível essa inovação nos nossos editais de transmissão. Além disso, há só que se mencionar que o acordo em 2072 do TCU fez uma série de determinações a ANEL no sentido de especificar com mais clareza algumas especificações técnicas de desenhos, de diagramas unifilares, um maior detalhamento dos relatórios, especialmente do relatório R2. Mas a ANEL apresentou um pedido de reexame, demonstrando que essas questões são mais afetas ao planejamento, na EPE, ONS, Ministérios de Minas e Energia, que elaboram esses relatórios, e não a ANEL. E, de fato, esse pedido de reexame da ANEL foi recebido no efeito suspensivo. Então, tendo a matéria sendo examinada pela Procuradoria por meio do parecer 561 de 2012, entendeu-se que essa minuta encontra-se juridicamente adequada e está em condições de ser submetida à deliberação da diretoria. Bom, senhores atores, o leilão vai ser realizado no dia 5 de dezembro, às 10 da manhã, na sede da Bovespa, em São Paulo. Integram o edital oito lotes, dos quais dois, os lotes A e G, denominados pré-Belomonte, estão associados ao início do escoamento da energia daquela usina, a usina de Belomonte. E, aí, então, o subsequente ao item 4, a apresentação dos lotes com a indicação das instalações que o compõem. O que é que houve? Tá. O pessoal da imprensa aí está desde cedo por conta disso, né? Vocês querem algum detalhamento aí? Querem que fique um tempo? Tá bom? Pode seguir? Vamos seguir. Estavam de castigo, viu, doutor Nelson? Aí, vamos... Então, na tabela subsequente ao item 5, tem a previsão dos prazos de entrar em operação comercial das instalações, os valores das garantias de proposta de fiel cumprimento e os valores de RAP. Então, aí estão abaixo. O valor de proposta, o total da proposta de participação, 43 milhões, aproximadamente. De fiel cumprimento, 216 milhões. O valor da RAP, de referência, somadas às RAPs, alcançam 476 milhões. A gente não colocou aqui investimento total, estou imaginando que é 4 bilhões, aproximadamente, não é isso? 4 bilhões e 300 milhões de reais de investimento, aproximadamente. Investimento tem a proposta, então? É, porque eu... Fiel cumprimento. Fiel cumprimento é 5%, fica mais fácil calcular pela participação, que é 1%. Daí, como está 43 milhões, aí multiplicado por 104 bilhões de investimentos. É o que a gente vai listar nesse leilão. E, bom, no tocante aos itens que, em relação às contribuições, algumas delas versaram, 12 delas versaram sobre a restrição de participação de empresas com histórico de atrasos na implantação de obras de transmissão. Algumas contribuições sugerem a exclusão dessa restrição, alegam que haveria violação aos princípios da igualdade, impessoalidade, contraditória, ampla defesa, legalidade e acesso ao judiciário. Algumas contribuições sugerem que essa restrição seja... tenha seu escopo ampliado, para que seja incluída parte relacionada àquela concessionária que tem atrasos reiterados. Houve também a sugestão por parte da CEAI de que houvesse análise de alternativas à vedação de participação de empresas. Depois a CEAI teve uma reunião conosco e nós explicamos a situação e mencionamos que as alternativas que nós teríamos, nós já implementamos, como a aplicação de penalidade, a gente não tem conseguido muito resultado. E houve também a sugestão de antecipação da divulgação das empresas, que passaria a ser feita juntamente com a publicação no edital. Quanto à proposta de exclusão, alega-se que seria uma penalidade já prevista na resolução normativa 63, no seu artigo 10, e seria, nesse caso, uma penalidade sem a prévia apresentação de razões, e alega ainda que seria negado o acesso do agente ao poder judiciário. E as contribuições foram rebatidas, tanto pela comissão quanto pela SCT, observaram as duas áreas, que a condição de participação não se confunde com a penalidade, porque constituem institutos distintos. Observaram ainda que o não atendimento por parte do agente aos requisitos do edital impede a sua participação individualmente neste leilão, enquanto a previsão da resolução 63 é uma impossibilidade de contratação, em caráter geral, não específica de um leilão. Observam ainda que a suspensão do direito de participar de licitações, que é o que está na 63, impede o agente apenado e também o seu acionista, durante o período de até dois anos, de participar de qualquer licitação promovida pela agência. Observaram ainda que a consideração somente das penalidades nas quais se acha exaurida a esfera administrativa para efeito do histórico de atraso na implantação dos empreendimentos, tem por objetivos não levar em conta outras penalidades por fato gerador semelhante já aplicadas pela fiscalização e que ainda possam ser reformadas. E não deixar dúvida quanto à culpabilidade do agente pelo atraso em seja a outra sanção. Observam ainda que não se discute o acesso ao Poder Judiciário para contestar a decisão da ANEL, o qual é direito inalienável do administrado, sendo o eventual provimento judicial de pronto acatado pela agência. Aqui vale observar o seguinte, o que nós fizemos foi pegar evidências empíricas que mostram que aquele agente não tem a qualificação técnica ou a aptidão técnica necessária para implantar o empreendimento no prazo que é estimado. Então, cuida-se do não atendimento de um requisito de qualificação técnica. É esse o termo, né, doutor? É esse e deixando claro que ele não está banido do leilão, ele só não pode participar individualmente ou como líder do consórcio, mas ele pode integrar um outro consórcio até 49%. Então, o que nós fizemos foi pegar a base empírica que mostra que esses agentes não têm conseguido, na prática, atender o objeto da licitação, não têm conseguido atender o objeto contratado. Então, esses agentes, eles passam a não poder mais figurar em posição de controle. Nós acolhemos contribuição para elevar de 10% para 49% a participação dessas empresas. Nós fixamos na abertura da audiência pública, sugerimos uma participação não superior a 10%. O que nós queremos, na verdade, é que essas empresas não estejam em posição de controle da implantação do empreendimento. Então, não há prejuízo ao elevarmos para 49%. E ao elevarmos para 49%, a gente consegue, ao mesmo tempo, dois efeitos. O primeiro é evitar que essas empresas estejam no controle da gestão e, com isso, a gente evita os atrasos que têm se verificado. E o segundo efeito que nós conseguimos é chegar a uma conformação, uma formatação semelhante à que tem sido utilizada em empreendimentos de grande porte, como foram as usinas de Santo Antônio Geral e Belo Monte. Quanto à sugestão de ampliar a restrição para aquelas que sejam controladores e sociedades controladas e coligadas daquelas que têm apresentado o histórico de atraso, isso seria exagerado, a gente acabaria excluindo um número maior de agentes da competição e agentes que não têm dado nenhum sinal de problemas. Então, seria transferir uma condição de um determinado agente para outros que não têm razão nenhuma para serem impedidos de participar em posição de controle. Bom, as sugestões da CEAE, nós consideramos essas sugestões e aqui a gente explica as razões pelas quais nós insistimos com essa restrição de participação. Foi acolhida também, e aí em linha com a recomendação da Procuradoria, a contribuição de se divulgar, juntamente com a publicação digital, o nome das empresas que não podem participar do leilão na condição de controladoras de consórcio ou de SPE. e com isso vai-se ter o tempo necessário para que a gente tenha posição de recurso e aqui a gente possa julgar antes da realização do leilão. Então, no item 15, em atendimento a recomendações da Procuradoria, as exigências contidas no item 14.1 do edital, que é o requisito de qualificação, ele passou a figurar agora como requisito de habilitação e não mais como condição de participação. E foram deslocados para o item 10.9.5, que é o espaço adequado no edital para tratar disso. E previu-se então a possibilidade de recurso. E aí chegou-se ao formato, que agora a gente entende que não tem mais nenhuma mácula jurídica, esse era o assunto que tinha sido ficado para... que eu mencionei na reunião passada, que trataria com o Procurador-Geral, era esse o ponto. O pessoal da imprensa perguntou bastante qual era o ponto e era esse. Essa definição seria requisito de... condição de participação ou requisito de habilitação técnica. Então ficou como requisito de habilitação técnica e tem razão a Procuradoria, é o adequado. Essa base empírica mostra que o agente não tem demonstrado aptidão técnica para implantar no momento adequado. Portanto, é um requisito sim de habilitação técnica. Sobre as demais contribuições oferecidas, eu destaco aqui a revisão de especificações de alguns empreendimentos, que aumentou em 13 km a extensão da LT de 500 KV Estreito Itabirito 2, lote F. A previsão de que a execução da garantia de fiel cumprimento será precedida de procedimento que assegure ao agente o direito ao contrário de história e ampla defesa. A gente já faz isso, a gente já assegura a observância, a gente abre um processo, mas agora vai estar previsto. A possibilidade de utilização de SP é constituída em anterior ao leilão, salvo se subsidiária integral ou controlada de empresa que não comprove o requisito estabelecido no item 10.9.5 do edital. Então, pode ser utilizada uma SP anterior, desde que a sua subsidiária integral ou controlada não apresente o problema de atraso. O impedimento de transferência de controle societário da SP resultante de consórcio para a empresa que não comprove o requisito de habilitação técnica, que é o que veda a participação das empresas em atraso. Até o início da operação comercial da instalação, não pode haver transferência para a empresa atrasada. Depois que já está instalada, aí o atraso não é mais um problema, já está pronto, aí pode haver a transferência. E por fim, a ampliação do prazo para entrar na operação comercial das instalações integrantes dos lotes E e H. Passou de 22 a 26 meses, respectivamente, para 36 meses. E aqui um ponto, senhor diretores. No lote H, essa ampliação do período de implantação não é um problema, porque aqui vai atender carga. No lote E, há geradores que venderam energia em leilões já realizados, que dependem dessas instalações para ter a energia das usinas escoada. E por essa razão, estou fazendo a previsão de que esses geradores ficam autorizados a alterar a data de início de suprimento dos seus contratos para que seja estabelecida a concatenação. A semelhança da que fizemos no caso hoje mais cedo. Porque, do contrário, já haverá um descasamento na partida. O contrato desses geradores tem uma data, tem a previsão de que se houver atraso na transição, o gerador percebe receita. E, nesse caso, na partida, já haveria um atraso superior àquele que era estimado quando foi feito o leilão. Passo, portanto, ao dispositivo. Disposto com base nos autos do processo em tela, voto por aprovar o edital e respectivos anexos do leilão 7 de 2012, que tem por objeto a contratação de serviços públicos de transmissão, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações que passaram a integrar a rede básica e sistema interligado. Instalações essas localizadas nos estados do Acre, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. E autorizar que sejam alterados com o escopo de estabelecer a concatenação entre o início de operação das usinas e das instalações de transmissão. Os contratos oriundos de leilão vinculados a usinas cuja energia tem escoamento dependente do início do funcionamento das instalações de transmissão, objeto do lote E. É o voto. Ok. Discussão? Julião, a respeito dessa proposta do lote E, que trata-se de instalações de transmissão no estado do Ceará e do Rio Grande do Norte, provavelmente estruturas para conectar usinas de empreendimento e óleo, o que a gente está buscando aqui é salvaguardar o consumidor, tendo em vista que a proposta é uma faculdade, não é impositivo. A gente está buscando privar o consumidor de que se pague a receita para um produto que não vai receber. Mas o contrato de geração, assim o prevê, caso a usina fique pronta, o gerador fará jus à receita. Agora, sinalizamos aqui com a possibilidade que se concatene os dois contratos, e exemplo da decisão que tomamos hoje e estamos vindo tomando, é que se translade também o tempo do contrato, do leilão, pelo período, com o marco zero, a partir da disponibilização das instalações de transmissão, correto? É a semelhança do que fizemos hoje, porque aqui a gente está passando de 22 meses, lote E, que está lá no item 16, no sub-item 5. A gente passou de 22 meses para 36 meses. Então, já tem, na partida, uma desconcatenação entre a data de início de suprimento do contrato e a data prevista para o início da transmissão. Que contrato são esses? São contratos de reserva, né? São leilões de reserva. Se não me engano... Então, ligado nessas instalações? Oi? Pelo que me passou a comissão, são três geradores que estariam nessa condição. Você tem que mexer nos contratos de geração, né? Sim, aí a gente autoriza a alteração do contrato de geração, a semelhança do que fizemos hoje. Que aí concatena-se e evita esse problema da usina ficar pronta sem gerar com o contrato, com o seu início já... com a sua execução já iniciada. Isso, só ponderando que não é compulsório, né? É uma busca para se minimizar esses efeitos. Não tem como ser compulsório, porque o contrato foi assinado, decorreu de leilão, né? A gente está dando aí uma opção, que aí o agente também... Vamos imaginar que ele tenha agente, que foi o caso de hoje. O agente atrasou, a linha também está atrasada, a gente já estabelece a concatenação. Do contrário, o seu agente... A gente já teve caso em que o agente estava atrasado, a linha também, o agente ainda assim foi objeto de fiscalização e a gente só cancelou aqui, né? Então, concatena e é melhor para todo mundo. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator de aprovar o edital, respectivos anexos do elão 07-2012 da ANEL, que dê por objeto a contratação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, incluindo a conção e operação e manutenção das situações de transmissão que passaram a integrar a rede básica, o sistema interligado no Nacional, localizando os estados do Acre, Ceará, Maranhão, Paraí, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, São Paulo, Angéria, Goiás e Tocantins. Esse pedido é listado até os que não ficaram de fora aí. Autorizar que sejam alterados e sejam alterados com o escopo de estabelecer, com a internação entre o início de operação das usinas e instalações de transmissão, os contas oriundos do leilão vinculados às usinas, cuja energia tem escoamento dependente do funcionamento das instalações de transmissão, objetos do lote E desse leilão.